Esta é a praia dos pescadores em Cascais. Estas cabanas ali à direita são os locais onde os pescadores guardam os seus aparelhos. E dentro de algum tempo vai ficar assim. Vai ficar bonito, não vai? Ah, pois vai. Olhem para isto. Até dá gosto passear por aqui. Se agora já aqui se dá um belo passeio, principalmente em dia de sol, o que fará quando tudo estiver como mostra esta fotografia? É que estamos exatamente no local. Por exemplo, esta é a estátua que mostra a fotografia. Mas aqui bem ao lado está mesmo a estátua. É aqui que está a ser feita esta requalificação. Está assim, dentro em breve, em vez de desenhos, vão ser mesmo pessoas a passear por aqui. Porquê? Porque é a requalificação do Cais de Aprestos, na praia dos pescadores em Cascais. Como é que isto é feito? Bom, já ouviram-me falar no 2020? Cá está. É exatamente com o 2020. Agora está assim e daqui a muito pouco... Assim já está bonito, mas daqui a muito pouco tempo vai estar ainda melhor. Vai estar requalificado. Cascais, principalmente a Vila de Cascais, está bonita sim, senhor. É, isto sou eu, a dar saltinhos de contente. Um pico Alzheimer está esgotado. Mas vem aí a segunda edição, claro. E muito antes do 25 de Abril, para podermos dar a volta por aí a promover ainda mais um pico Alzheimer. O segundo romance, cada rapaz, há da segunda edição, pode reservar já. Envie um e-mail para a editora com o seu contacto. Editora é geral, arroba, ângulo, traço, editora, ponto, pt. E manda um e-mail a dizer, eu quero reservar o livro. E depois quando sair, eles contactam, lá fará os pagamentos online, etc, etc. Ah pá, desculpa, eu vou dar mais uns saltinhos de contente. A editora Âncora anunciou que o livro Um Pide com Alzheimer está esgotado. Foi lançado a 23 de Novembro e em mês e meio ficou esgotado. Mas vem aí a segunda edição. Pode reservar já, através do e-mail da editora Âncora. Assim que a segunda edição estiver pronta, será contactado e dos primeiros a receber Um Pide com Alzheimer. Para ajudar a propagar o vídeo, faça gosto e não se esqueça de subscrever o canal no YouTube. Saloia TV, televisão para telemóveis, há 14 anos ao serviço da região Saloia.